Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Waka e essa série é Avante Brasil. Vamos jogar Victoria 2. Esses exércitos que estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo aqui, caras? Volta aí pra cá. Eu sou Koto e vão... Vão defender aqui. Você é muito lento, você tem uma organização ruim. Não é possível que não tenhamos ninguém melhor. Você, Manuel Costa, você é horrível. 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 Você é melhor que aquele. Vencelal Barreto. Qualquer coisa, colocaremos o Vencelal aqui. Não. Não. Não queremos nada negativo. Só caras positivas. Você é melhor um pouquinho. Marco Antônio Frontin. Vamos utilizar você. Marco Antônio Frontin. Eu acho que ele ainda é melhor. Você tem 1 de ataque, 1 de defesa, 1.5 de moral, 1.3 de organização. 1.5 de experiência. Você tem 2 ataques, 1.6. Não. Você é melhor. João Bittencourt. Vamos com o João. Isso é interessante também. Bastante moral a mais. Bom que você estiver perdendo um ar. José Bernardes, pela defesa, seria interessante. Mas precisamos de cara de ataque normalmente. Quando você está defendendo a terra. Vamos colocar o... O Bittencourt. Você. Certo? Você, meu. Fique aí. Você é o cara desse lugar. Ok. Temos alguns pontos diplomáticos. Mas não vamos gastá-los. United Kingdom está apoiando a Grécia na crise. O que me dá um pouco de medo. Eu confesso que eu ainda não entendo um pouquinho como que funciona a questão das... A questão da crise. Quando ela estoura e etc. Eu ainda não sei lidar muito bem com isso. Temos apenas 285 pontos coloniais. Isso me assusta um pouquinho. Eu gostaria de bem mais pontos coloniais. Ao invés de só isso. Isso me incomoda um pouquinho. Vamos contratar um Admiral. Vamos construir mais Commerce Raiders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Acho que isso nos dá um total de 18 Commerce Raiders. E isso vai ser o suficiente. Vamos fazer... Vamos fazer... Onde está setado o nosso... 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 Raily Points para navios. Está no Rio de Janeiro. O que está ok. Porque aqui temos uma base naval nível 1. Ok. Temos bastante pontos acumulados. Imagino eu. 7.620 pontos. Eu acho que esse é o limite. Ah! 7.620.8 pontos. Então estamos perdendo pontos aqui. O que não é legal. Isso não é legal. De onde esse número vem? Não consigo acumular mais que isso. Bom, isso é ruim. Perdemos pontos de pesquisa aqui. Isso é bem ruim, na verdade. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Mas tudo bem. Tudo bem. A estratégia era essa. Tudo bem. Pelo menos sabemos agora que o máximo que podemos acumular é 7.622. 8.622. E 8.622. Não. Na verdade. Isso está aumentando um pouquinho aqui. Não é bem o máximo. Eu acho. Talvez seja baseado na quantidade de Clashman. Talvez. Estamos em setembro. Vamos olhar aqui como está a situação em Brunei. Você venha para cá. Na verdade, venha para cá. Para cá. Ok. Vou terminar essa guerra aqui de uma vez por todas. Eu gostaria muito. De poder colonizar essa região aqui. Essa região é uma região sensacional de ser colonizada. Porque temos 30.000 de população e a produção de Sulphur aqui. E Sulphur, pelo que eu andei lendo, tem muito uso no final do jogo. Em late game. Mas ok. O que me preocupa um pouco é apenas esse acumulo. 7.636 pontos. 3.636 pontos acumulados. Gostaria de acumular mais. Gostaria de acumular uns 14.000. Acho que tínhamos feito conta para isso. Mas it is what it is. Está bom descobrir que não é bem assim. Não é simplesmente acumular pontos. Temos um limite para isso. Depois eu vou atrás desse limite. De pontos acumulados. Três Commerce Raiders. O que está ok. Estamos produzindo mais Commerce Raiders. Subimos um pouquinho no ranking militar. O que é ótimo. Estamos construindo railroads. As coisas estão indo muito bem. Obrigado. Essa fábrica está começando a contratar gente. Começando a contratar craftmans. O que? Ganhar militância e consciência. North Cameron. Ou toda a população do North Cameron. Que não pertence à religião dominante. Vamos aqui embaixo. Vamos ganhar consciência. A consciência não é tão ruim assim. Bom. Os pontos acumulados eles sobem. Eles sobem bem devagar. Depois de um certo limite. 1º de janeiro. Está ok. Vamos escolher nossa pesquisa. E nossa primeira pesquisa será Machine Guns. Vamos começar essa pesquisa. Está ok. Temos pontos acumulados aqui. Tínhamos pontos acumulados. Está na população. Em Brasília e Raul Land. Que não são brasileiras. E não é de uma cultura aceita. Vai ganhar 4 militância. Ou eu vou perder um de prestígio. E toda a população vai ganhar apenas 2 militância. Vamos pelas 4 de militância. O que significa todo mundo na verdade. Brasília e Raul Land. Aqui já temos 7 de militância total. Você venha para cá. Vamos nos unir a esse exército aqui. Na maior parte aqui temos uma cavalaria. Uma infantaria. E um engenheiro. Precisamos treinar infantarias e artilharia ali. A negociação diplomática falhou. E isso deu cabo ao batalhar. Está ok. Vamos lá. Vamos continuar melhorando nossa relação diplomática com esses caras. Bolívia. Meu grande buddy. Estamos no máximo. Que é ótimo. Chile. Estamos no máximo. Temos 3 pontos. Vamos guardar esses 3 pontos para gastar em Brunei. Adoraria anexar você. Aqui já acabou. Vem para cá. Tá. Anexar aquilo ali mais rapidamente. Vamos. Caia. Caia. Vamos. 98%. 99%. Infelizmente o Machine Guns não foi tão rápido quanto queríamos. Mas o que está ok. 20.96 Daily Research Points. O que está ótimo. Na educação estamos investindo 95%. E nesse momento temos 2.1 Clareman ainda. Um pouquinho mais seria interessante. Você vem para cá. Mais Commerce Raiders estão surgindo. Temos um pontos de colonização. Vários pontos de colonização. Já. 317. 325 agora. O que está ótimo. Railroad por todos os lados. Vários projetos acontecendo. De Railroad. Nenhuma fábrica abrindo. Isso é meio triste. Estamos em falta de Cotton. Não caímos no ranking de Prestige. Então eu não sei exatamente por que. Está faltando Cotton. A Bahia está muito bem obrigado. Talvez seria interessante aumentar essa fábrica aqui. Quase 10 mil para aumentar ela. Mas acho que eu vou fazer isso. Porque fábrica de vinho sempre dá bastante dinheiro. Glass não é uma coisa tão difícil de conseguir. Eu acho que eu acho que eu até tenho uma fábrica de glass. Tenho sim no Paraná. Não é tão difícil de conseguir no mercado. E frutas eu tenho de sobra no meu país. Então vamos aumentar essa fábrica de vinho na Bahia. Acho que faz muito sentido. Ok. Perdemos muito dinheiro com isso. Mas o que está ok. Ei você. Você não quer aceitar? Paz. Porque eu quero colonizar esse lugar. Se não me engano. Aqui. Aqui. Que mapa é esse? Está certo? Região. Mapa de região. É isso mesmo. Aqui é Bornell. Dutch of Bornell. Dutch of Bornell. Na verdade a Holanda tem parte de Bornell. Isso me preocupa um pouquinho. Um pouquinho. Talvez se eu colonizar esse lugar aqui. Esse lugar deveria fazer parte da Holanda. Mas não faz. Porque ainda não foi descoberta. Não foi colonizado. Talvez se eu colonizar isso aqui. Eu darei motivo para a Holanda me atacar. Talvez. Talvez. Mas tem toda essa região aqui. Que tem produção de grão. Produção de café. Produção de grão. Produção de timber. Que eu preciso bastante. E aqui temos a produção de grão também. Produção de grãos. Meu Deus. Como temos grãos. Timber. Timber é ótimo. Quantas pessoas aqui? Pouco. Na verdade a população desse lugar é bem baixa. Timber. Timber. Café. Ótimo. Perfeito. Isso aí que precisamos. Machine Guns. Mas ainda está subindo a quantos? Agora estamos subindo aos míseros 20 pontos mensais. Que produzimos. Mas o que está ok. Em alguns momentos. Temos um aumento aqui no nosso balanço mensal bem grande. Quero ficar de olho nisso para ver o que acontece. A maior parte aqui são commerce raiders. Temos um clipper transporte aqui. Vamos deixar isso aqui. Ok. Na verdade você vem apraçando os clippers transporte. Estamos perdendo um pouquinho de dinheiro. Acho que é hora de taxar um pouquinho mais esses caras. Para tentar não perder tanto dinheiro. Estão perdendo muito dinheiro aqui. Por algum motivo. Por que estamos perdendo tanto dinheiro? Nosso stockpile. Provavelmente. Onde estamos perdendo tanto dinheiro? Ou essa conta está errada? Aqui. Deveria ser aqui pelo menos. Artilharia. Clipper convois. Estamos gastando bastante dinheiro na artilharia. Para construir nossos commerce raiders. Mas o que está ok. O que é esperado. Exércitos não. Estamos encorajando. Quanto estamos gastando. Defesa militar. Menos do que queríamos. Na verdade. Política. Decisão. O que é isso? Nacionalização. Nenhum investimento externo. Isso é interessante. Vamos lá. Vamos fazer isso. Não sei para que serve. Mas vamos fazer. Na verdade eu sei. Eu vou proibir investimentos externos. Mas eu não sei qual a influência. De ser nacionalista. No país. Mas vamos tentar fazer isso. Eu acho que é uma coisa boa. Temos vários investimentos em volta aqui. O poder dos rebeldes aqui é bem alto. Os reacionários brasileiros. Que vem de onde? Poderia fazer supressa aqui. Nesses caras. Mas eu acho que eu não quero gastar esses pontos. Talvez eu queira. Mas vocês se tornariam mais radicalistas ainda. Sufragem. Movimento. Ah, whatever. Não. Não vou. Não vou me preocupar com vocês. Eu não tenho exército aqui. O que é um problema. Se alguma rebelião acontecesse aqui. Isso me daria um tanto quanto de trabalho. Mas o que está ok. Vamos diminuir. Nosso stockpile naval. Aqui. Para 50%. Acho que é isso que está fazendo nós gastarmos tanto dinheiro. Brunei. Está oferecendo a anexação. E é isso que queríamos. Perfeitamente. Agora. Isso aqui me pertence. Vocês. Exércitos. Vão se combinar. 5 de ataque aqui. É muita coisa. Vamos colocar outro cara. Vamos colocar um pouquinho pior que você. 2 de defesa apenas. Seria interessante. 1 de ataque. Aqui tem um cara com pelo menos 2 de ataque. 5 de ataque. É o que está aqui. 2 de ataque. Um pouquinho menos de reliability. Acho que está ok. Você. Supressa rebelions. 12 exércitos aqui. Ok. Eu realmente preciso de mais. De mais exércitos. Essa é a verdade. Vou começar a produzir caras aqui no Rio de Janeiro. Vamos acabar entrando em déficit. Assim. Isso é ruim. Ainda não descobri com o que estamos gastando tanto dinheiro. Aparentemente é o stockpile. Vamos diminuir nosso stockpile. Então. Para 70%. 70%. Talvez. Ok. Tentar não gastar tanto dinheiro. Não faz sentido. Essa conta aqui deve estar errada. Seria muito dinheiro. Killed food na sua maioria. Estamos gastando. E agora estamos devendo o banco. Da Alemanha. Que não é legal. Vamos diminuir nosso poderio naval aqui. Construção vamos deixar. Vamos diminuir nosso stockpile. Para 35%. Continuarmos gastando dinheiro. Eu não entendo o porquê. Aumentar nossa taxação. E a dívida sobe. Isso é ruim. Temos que dar um jeito nisso aqui. São sempre negativos. Isso é péssimo na verdade. Isso é muito ruim. E aí. Por que estamos perdendo tanto dinheiro? Vamos diminuir o nosso gasto com educação. Um pouquinho do nosso gasto com administração aqui. Estão controlados? Por que estamos assim agora? Simplesmente aqui não diz com o que eu estou gastando tanto. Na verdade diz. Steamer Convois. Esse é o nosso problema. 29 euros. De Steamer Convois. E eu acho que esse Steamer Convois. Vem dos Commerce Raiders. Certo? Então com certeza que sim. Com certeza que é isso. Aparentemente não conseguiremos manter esses Convois. Aliança da França. Ok. Já bem que éramos aliados. Bom descobrir que não éramos aliados. Tudo bem. Bom. Eu vou fazer uma pequena pausa nesse vídeo. E vou tentar descobrir o porquê. O que está acontecendo. Que estamos perdendo tanto dinheiro assim. Muito obrigado por assistir. Espero vê-los no próximo episódio de Avante Brasil. Tchau, tchau.